Bem-vindo a Mágica do Pré-Especial e chegamos ao fim do novo universo do Sandman. Aqui eu trouxe as últimas edições que foram lançadas aqui no Brasil e as últimas edições que foram lançadas nos Estados Unidos. Não sei se esse selo vai continuar, eles vão retomar mais pra frente ou não, mas por enquanto está cancelado. E aqui a gente tem Livros da Magia, volume 4, com as edições 19 e 23. E o Sonhar, as Horas da Vigília, volume 1 e 2, são as duas edições que formam esse título com uma história completa, bem divertido. Bem, vamos começar com Horas da Vigília, ela é da J. Willow Wilson com o Nick Robles, é o principal desenhista, e o Matt Lopes é o principal colorista. Tem alguns outros desenhistas e coloristas que participam, mas eles são os principais. E aqui a gente tem dois arcos de história, um arco introdutório grande, de 5 edições, e um segundo arco que fecha com 7 edições. E que história divertida, ela não quer resolver o fim do mundo como a gente viu na edição passada, na série passada, inaugurou o universo do Sonhar. Inclusive, nem mostra, ou pelo menos nem dá protagonismo para aqueles mesmos personagens, embora eles apareçam de uma forma ou de outra. Aqui a gente vai, no primeiro arco, acompanhar principalmente uma doutoranda em literatura inglesa, principalmente. Ela estuda Shakespeare e ela é super... ela só leva a pedrada da orientadora. E tem até um texto aqui que é uma coisa super triste que acontece em todas as... não só aqui no Brasil, a gente sente muito isso no Brasil, quem está nessa área acadêmica. Mas também dá para perceber que é mais generalizado. Isso aqui é Estados Unidos, podemos chamar um pouco de Inglaterra, que funciona dessa forma. Olha o texto da Senhorista Morris, que é essa doutoranda. Ela está dentro... bem, a história começa com ela tendo... Primeiro ela tem uma reunião com a orientadora dela, que ela só leva a pedrada, aí ela vai dormir. Quando ela dorme, tem um sonho recorrente de uma casa sem... Uma casa cheia de escadas que nunca dá para lugar nenhum. Mas nesse dia específico, ela encontra com uma pessoa estranha, que ela confronta, não sabe quem que é que ela está confrontando. E é um pesadelo que está tentando fugir do mundo do sonhar. Esse pesadelo é o Ruína, e ele se apaixonou, num desse sonho, se apaixonou por alguém. E aí ele tem a busca para tentar encontrar essa grande paixão. Mas nessa tentativa de fugir por dentro de um sonho, ele acaba trocando de lugar com a Morris. Que, bem, a garota que está tendo... ela acaba tendo pesadelos por causa do Ruína que se manifesta. E por ela estar em um sonho... um sonho não tão profundo. Ela tem aquele tipo de sonho consciente. Eles acabam trocando de lugar e ela fica presa no mundo do sonhar, enquanto o Ruína vem para a Terra, vem para o nosso planeta. Ele se sente responsável pela criança da Morris, assim como ele tem aquela necessidade de procurar o grande amor da vida dele. Mas enquanto a Heather, enquanto ele tenta buscar aliados para voltar para o mundo do sonhar, sem que o Senhor dos Sonhos descubra o que está acontecendo, a Morris, ela entra num outro sonho. Não sei se diria pesadelo, mas o grande objeto de pesquisa dela, que é Shakespeare, ela se defronta com todas as teorias de quem poderia ser o Shakespeare, que são debatidas nos últimos 500 anos. Quem é o Shakespeare? Quem foi o Shakespeare de verdade? E aí a gente tem várias interpretações e ela tenta descobrir quem é essa pessoa, quem foi ele, quem é o verdadeiro Shakespeare da história. E, bem, existe todo um desenvolvimento que vai dar numa conclusão muito legal, muito teoria de história, que é o Shakespeare que a gente tem no século XVI, no século XVII, que existiu, existindo ou não, que criou as peças ou não, pode ter sido uma pessoa ou não, ele nada mais é uma interpretação do nosso presente para aquilo que a gente tem do passado. Existem registros que podem ser acessados, mas toda figura criada em torno desse personagem histórico, ela é uma somatória do que estudiosos e do que a gente acha que o Shakespeare é. Então a gente pode ter várias interpretações, ele pode ter sido várias pessoas, e ele pode ter sido nenhuma delas que a gente acha que ele é. É bem legal essa discussão que vai se aprofundando. A Willow Wilson, ela tem uma narrativa e um arcabouço teórico tão denso que é muito legal. E algo que eu, na verdade, eu sinto que eu perdi foi que eu não sou especialista em Shakespeare. A gente não precisa, obviamente, ser especialista em história, ela se desenvolve, ela é divertida, ela tem um ritmo ótimo e imersivo. Mas se eu conhecesse mais sobre Shakespeare e todas essas várias facetas, provavelmente eu ia me emergir muito mais nesse sonho. Mas o que eu queria subir e falar sobre a grande reflexão que a Morris tem dentro do próprio sonho, quando ela tenta ver o que é real, o que não é, e ela olha pelo próprio passado, que ela tem um filho, não é uma filha, ela é mãe solo, ela não está casada e tal, e foi uma coisa que ela quis para si. Claro que não foi programado o filho, mas aí ela aceitou e não fez um aborto, porque, bem, porque naquele momento ela achou que fosse a melhor coisa, sem entrar em questão, não é uma discussão sobre o aborto pode acontecer, não pode acontecer. Eu acho que é a mulher que tem que decidir se ela quer ou não. E nesse caso ela está falando como ela quis, mas existem outros elementos, outras questões na vida dela que são super complicadas. E é justamente esse texto que eu sinto que reflete muito o que a gente tem na academia e nas crises acadêmicas. Aqui, quando ela fala que ela começou o doutorado, ninguém avisou que o mundo acadêmico, o universo acadêmico, nesse mundo da precarização, precarização do trabalho aqui no Brasil e em vários países, por causa dessa linha extremamente individualista, neoliberal, apenas capitalista, sem nenhum valor para o conhecimento. Bem, nesse mundo que a gente vive, da precarização, a vida acadêmica é tipo uma vocação monástica. Você está sempre quebrado. Você nunca tem instabilidade no emprego, você vai passar a vida pulando de cidade em cidade, tentando pegar o emprego de docente, a aula que você puder, simplesmente para sobreviver. E nesse mundo não dá para ter uma vida estável, onde você pode ter um filho, onde você vai saber o que vai acontecer no futuro. Essa crise que ela tem é super interessante porque ela é tão pessoal, ela responde muito ao que a gente passa, ao que eu passo, ao que muitas pessoas passam. E não só quem está no mundo acadêmico, obviamente, mas isso tem um paralelo muito grande com a gente. Mas enfim, e aí a história vai se desenvolver com o Ruina tentando achar aliados. Aí ele encontra uma maga, ele encontra um querubim que vão ajudar ele a tentar voltar para o universo do sonhar para salvar a Morris, essa garota. Inclusive, aparece o novo rei do sonhar, senhor do sonhar. E a história vai se desenvolver nesses vários arcos. Quando esse primeiro arco termina, a gente vai ver as consequências. A Morris, ela já se resolveu, a questão dela já foi resolvida. E a gente vai acompanhar o que acontece com aqueles outros personagens que ajudaram o Ruina. Inclusive, o Ruina também, ele retorna para dar continuidade. Bem, o que aconteceu é que a maga que tentou ajudar o Ruina, ela abriu um portal para o mundo das fadas, acabou pulando uma criatura de lá que ficou puta da vida e corta ela nessa segunda parte com uma faca que ela nunca mais vai se curar. Ou seja, ela vai morrer invariavelmente porque a ferida nunca vai ser costurada de forma nenhuma. E aí, essa garota, a Heather, ela pede ajuda para um pior mago possível, que é amigo dela. Por telefone, chama o Constantino, o Constantino fala algumas coisas, ela faz uma invocação. Na invocação, chega duas... Aqui, o Constantino. Na invocação, chega duas criaturinhas, um corvo e um mini-gárgula, que não vão ajudar ela em muita coisa. E no fim, ela pede ajuda ao Oberon, que perdeu o mundo das fadas, o antigo rei das fadas, que perdeu o mundo das fadas já faz algum tempo. Faz um pacto com o Oberon e a história vai se desenvolver para ela, junto com o querubim, junto com o Ruina, tentar recuperar o mundo das fadas para o ex-rei das fadas, que é o Oberon. Nossa, que história divertida, eu achei muito legal. Muito... O ritmo dela, as coisas que se desenvolvem, o subtexto que é debatido, tudo isso sem ser super cabeçudo, mas que abre a possibilidade de, se você quiser, mergulhar de uma forma completamente imersiva e não querer mais sair. E eu fico até triste por não terminar, por terminar, na verdade, por não ter continuidade. Porém, ela termina bem. E por terminar bem, por ser uma minissérie, você fechar as pontas soltas, ficar ainda com aquele gostinho de querer continuar vendo esses personagens, eu acho que a autora fez um trabalho sensacional. Bem, além disso, eu falei que eu ia falar sobre livros da magia. Essa aqui é o capítulo final desse Livros da Magia. O início dela... Bem, é o David Barnett, que faz o roteiro, a arte do Tom Fowler com o Craig Tyfer, e as coisas da Marisa Louise. E, bem, o personagem, o Tim Hunter, o Livros da Magia, era um personagem, era um título que eu tinha muita esperança de querer gostar. Desde sempre, desde que eu li Neil Gaiman, desde que eu li alguns arcos lá dos anos 90, eu queria ler mais sobre o Tim Hunter. Quando ele foi trazido aqui para o universo de Sandman, o início desse selo foi bem ruim, foi bem decepcionante. Eu encontrei um aborrecente completo, um adolescente muito chato, que acha que sabe de tudo mesmo. Bem, o estereótipo do aborrecente. E, embora tenha um ou outro elemento legal, foi um dos títulos que eu mais desgostei desse universo do Sandman. Bem, felizmente, esse último arco, ele é muito... Não vou dizer muito, mas ele é legal. A gente está passando por um momento onde o Tim Hunter está sentindo e está precisando sentir o peso da responsabilidade da magia. Ele teve contato com a magia, ele escolheu pela magia, e agora quais são as responsabilidades que ele tem por causa desse poder. E a gente tem duas histórias. Primeiro, ele encontra uma garota mágica que faz amizade com ele. Ela é toda revoltadinha, ela faz o aspecto libertário, é adolescente completamente, livre de qualquer amarras. E ela é divertida. Eu gosto, eu gostei dela. Aqui ela apareceu na primeira vez. Nesse primeiro arco, eles vão para um show, um festival, e acabam indo para uma realidade paralela que chama a realidade, ou festival, que seria o entroncamento de vários universos mágicos. E aí tem um desenvolvimento, uma história que se passa nesse ponto. O segundo arco, ele vai fazer o encerramento, na verdade, do que ele estava passando desde as primeiras histórias, que tem a ver com a chama fria, os amigos dele, que... bem colegas de escola, que ficaram com medo da magia, e agora estão perseguindo ele, e tentando encontrar formas de talvez até matar o Team Hunter, com medo que o poder dele seja forte demais. E esses amigos, eles recebem ajuda de figuras meio cultistas, meio estranhas, tanto que eles recebem um livro, e isso vai mostrar as possibilidades de você, do Team Hunter, ser um grande mago, ou, na verdade, ser o grande destruidor do planeta Terra. É legal, a história acaba se desenvolvendo de uma forma interessante, a gente tem visitas ao universo do sonhar, visitas ao universo do destino, passando por esses vários perpétuos, tem também um momento onde o Team, ele sofre um tipo de tribunal, ele passa por um tribunal, ele é julgado, e faz sentido o julgamento, e é daqui que vai vir essa discussão sobre responsabilidade. Enfim, esse final dos livros da magia apontaram para uma perspectiva boa, eu achei que esse foi um final bom, muito melhor do que o início da história, porém, são as horas da vigília do sonhar, que são esse encerramento do universo do Sandman de uma forma muito mais legal. Gostei, no fim, foi uma boa leitura essas três edições, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do Preço no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Preço Gal, onde a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, eu, o Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas, procuro no Spotify, no Courage, qualquer agregador de áudio você encontra, link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas e compartilha, compartilha esse vídeo, qualquer compartilhamento traz pessoas, outras pessoas para ver esses vídeos, para a gente abrir outras discussões, outros debates. E eu vi que o universo do Sandman, ele foi meio que abandonado entre as resenhas, entre os youtubers, poucas pessoas comentaram, e esse final é um final interessante, que acho que, bem, se mais pessoas comentarem sobre ele, mais pessoas podem ter contato com essa revista. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.